Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Elias Responde. Como vocês já sabem, esse é um quadro onde eu respondo perguntas feitas por vocês. E para participar, é muito fácil. Basta deixar uma pergunta aqui nos comentários, utilizando a hashtag Elias Responde. Antes da pergunta de hoje, não esqueça de deixar sua curtida e caso ainda não seja inscrito no nosso canal, inscreva-se e clique no sininho para receber notificação sempre que postarmos novos vídeos. E aí Elias, qual a pergunta de hoje? A pergunta de hoje é do Wander Santo. Ele fala o seguinte, para ser um bom improvisador no saxofone, tem que saber tocar teclado ou violão? Pois já fui orientado que devia estudar um dos dois. Queria que você ajudasse nesse detalhe. Bem, Wander, se para improvisar é necessário tocar teclado ou violão, eu confesso que eu não seria um improvisador porque eu não toco nem teclado e nem violão. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não é necessário, não é algo, digamos assim, indispensável. Caso você queira aprender o instrumento, com certeza você vai ter muitos benefícios por tocar o piano ou tocar o violão, certo? Isso pode ajudar você com certeza, assim como ter acesso a qualquer outra informação vai ajudar. Mas eu não considero indispensável. Até porque nos dias atuais nós temos muitas ferramentas, certo? Que podem nos suprir nessa questão da prática com um acompanhamento, ok? Então não é mais como no passado, onde se você queria ouvir vários sons de maneira simultânea, você tinha que tocar o piano ou tinha que tocar o violão. A minha prática de improvisação, ela é totalmente no meu instrumento. Obviamente é importante você conhecer a harmonia e quando eu falo de conhecer, as pessoas às vezes elas têm isso como algo muito superficial, tá? Ah, eu conheço a harmonia, eu sei arpejar um acorde, eu conheço as cifras. Mas grande parte das vezes quando nós vamos fazer uma análise desse conhecer, nós vemos que esse conhecer não é da maneira que deveria ser. De uma maneira profunda e onde você de fato conhece cara a detalhe. Então a primeira questão seria conhecer a harmonia profundamente, independente de você tocar ou não um instrumento harmônico. É aquela questão, quando eu falo de conhecer plenamente, de ter certeza de cara a detalhe, é no seguinte. Imagine que você vai tocar um acorde de Mi maior, certo? Uma tríade. Aí digamos que eu pergunte para você, qual a quarta aumentada? Qual a décima terceira bemol? Eu tocando a fundamental e a décima terceira bemol. Qual a sétima maior? Qual a sétima menor? Qual a terça menor? A nona bemol? Então repare que o tempo inteiro a minha resposta às perguntas foram automáticas, né? Então assim deve ser de fato conhecimento harmônico, ele deve ser automático. Você deve pensar e de fato saber. Como um pianista saberia ao olhar para um acorde, certo? Ao tocar um acorde. Então essa é uma questão importante que você realmente precisa saber, que eu diria que vai além de simplesmente saber tocar um instrumento harmônico como o piano ou o violão, tá? Então isso é conhecer a harmonia de modo que você realmente possa aproveitar isso na improvisação. E eu tenho aqui no meu canal um vídeo onde eu falo sobre como fazer a harmonia soar sem a base. Então isso que eu mostro lá nesse vídeo é a forma como eu estudo e como eu falei eu não toco nem violão e nem piano. Por mais que eu tenha um piano aqui no meu home, mas não é exatamente um instrumento que eu domino. Pelo contrário, eu uso ele praticamente para afinar o meu instrumento. Eu toco uma nota lá e faço estudo de afinação. Essa é a forma como eu utilizo o piano. Então, respondendo a sua pergunta, não é fundamental saber tocar piano ou violão para poder improvisar. E aí, já ia fechar o vídeo? Não, não, não. Não esqueça de curtir, de comentar e também compartilhar esse vídeo nas redes sociais. E caso você queira seu nome aparecendo na tela ao lado, não esqueça de apoiar o nosso canal no Catarse. Estarei aguardando você na próxima dica. Tchau, tchau.